Jovem Pan da minha vida, né? Voltar ao profissional, estou muito feliz, feliz pela oportunidade e espero corresponder. A gente sempre se fala, né? Às vezes ia treinar junto com eles pelo 23 e a amizade é a mesma. É importante, sempre que eu venho aqui, o pessoal me recebe bem, continuar trabalhando e para poder mostrar meu potencial, meu trabalho e para poder ser a vontade com eles no time, conquistando meu espaço devagarinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri